Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, apresentou hoje os resultados da balança comercial da agricultura em 2017 e traçou as expectativas para o setor em 2018. O ministro falou do desempenho do agronegócio, que representa mais de 40% das exportações brasileiras. Ele lembrou ainda da operação carne fraca, que poderia ter sido pior caso o governo não agisse com rapidez e transparência. Mais uma vez, fica comprovado a importância da agricultura, a importância da pecuária, do agronegócio para o cenário brasileiro, pelos números que nós estamos aqui mostrando. O que nós tivemos esse ano no ambiente da carne fraca, onde os senhores acompanharam bem de perto tudo o que aconteceu e o grau de preocupação que nós tínhamos à época com esse assunto. O que aconteceu naquele momento foi uma união dentro do governo, numa condução, para que nós resolvêssemos um problema que, aparentemente, ele era muito grave, e ele seria muito grave, sim, se nós não tivéssemos estancado aquele assunto. Nós conseguimos vencer, então, aquela etapa extremamente difícil e os números vão mostrar para a gente que nós passamos. Passamos, aumentamos os nossos volumes. Mas aí, você pode dizer assim, ah, mas a carne fraca, então, não atrapalhou nada? Não, não atrapalhou em relação ao ano passado, mas tenho certeza que, se não tivesse carne fraca, nós tínhamos andado mais. O agronegócio vai muito bem, está indo muito bem, mas tem que ficar sob olhar estreito, porque cada vez mais a renda do produtor está sendo corroída. A gente aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas não tem conseguido aumentar a renda do produtor. E isso é um sinal amarelo para um país que tem, como já disse e vamos mostrar aqui, a agricultura como o seu grande sustentáculo nesses momentos de crise. A Petrobras anunciou hoje que a produção média de petróleo da companhia no Brasil atingiu, pelo quarto ano consecutivo, um recorde histórico. Em 2017, foi alcançada a marca de 2 milhões e 150 mil barris por dia. O resultado é 0,4% maior que o registrado no ano anterior. A Petrobras informou também que, pelo terceiro ano seguido, a companhia cumpriu a meta. A produção própria de gás natural no ano passado foi recorde, com quase 80 milhões de metros cúbicos por dia. O índice geral de preços, 10 da Fundação Getúlio Vargas, recuou em janeiro com variação de 0,79%. O motivo foi uma menor pressão dos preços no atacado. Em 12 meses, o IGP-10 registrou resultado negativo de 0,51%. O IGP-10 é calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Melhorar a qualidade da alimentação dos empregados para promover a saúde e prevenir as doenças profissionais. Esse é o objetivo do Programa de Alimentação do Trabalhador. Criado em 1976, o PAT oferece incentivos fiscais e tributários às empresas que concedem o benefício. Na porta do restaurante, a indicação. Aqui, o Vale Refeição é aceito. Uma comodidade a mais. O Vale é um benefício que faz parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Cerca de 60% das empresas que participam do programa usam esse tipo de cartão. É o caso desta empresa de tecnologia em Brasília. Aqui, os 27 funcionários recebem todo mês o benefício. A gente coloca no cartão o valor total que o funcionário pode gastar e também para o controle dele, tanto dele quanto da empresa também. Então, os funcionários daqui, os nossos colaboradores gostam. Então, por isso, a gente optou pelo Vale Alimentação no cartão. No programa, a empresa também pode preparar as refeições, sob a orientação de um nutricionista ou contratar estabelecimentos especializados em fornecer a comida. Outra opção é oferecer cestas de alimentos para os funcionários. O trabalhador ganha na produtividade e no acesso a uma alimentação balanceada. E a empresa ganha em benefícios fiscais. As vantagens são a isenção de encargos sociais, como o FGTS, e encargos previdenciários, como as contribuições previdenciárias relacionadas às parcelas salariais. E para as empresas que são optantes pela tributação no lucro real, essas empresas ainda têm o benefício de receber um desconto, uma isenção no imposto de renda de até 4%. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje, no Brasil, mais de 20 milhões de empregados são beneficiados pelo programa. Tem prioridade os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Mas quem tem uma renda maior também pode receber o benefício. Não é preciso ser uma grande empresa para participar do programa de alimentação do trabalhador. As pequenas e microempresas também podem participar. Basta ter apenas um funcionário trabalhando. Qualquer empresa pode fazer adesão, desde que ela tenha um número de empregados. A partir de um empregado, ela já pode fazer adesão. É um importante benefício que as empresas oferecem para os seus empregados. Para aderir ao programa, o empresário deve acessar o site trabalho.gov.br barra PAT. Depois, basta clicar na aba PAT online e preencher os dados da empresa. 104 municípios do interior do estado de São Paulo vão desligar amanhã o sinal analógico de televisão. Entre eles estão Campinas e 19 cidades do Vale do Paraíba. A população atendida ultrapassa 10 milhões de habitantes. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, já foram distribuídos em todo o país mais de 6 milhões de kits com conversor e antena digital para famílias de baixa renda. O sistema digital permite receber uma programação com melhor qualidade de som e imagem, assistir TV em dispositivos móveis, transmissão de diferentes programações em um mesmo canal e interatividade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.